Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você algumas dicas de receitas para você fazer na sua airfryer, ou seja, aquela fritadeira sem óleo, que é a moda total hoje em dia. Muitas pessoas falam, Patrícia, por que você não faz receita na airfryer? Eu vou te explicar melhor como ela funciona e como você pode usá-la no seu dia a dia. Fica até o final, que você não vai querer perder. Se você é novo aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias. Receitinha nova também, todo dia, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outras dicas, novidades, diferentes. E é o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir, é arroba nutricionista Patrícia Leite. Muitas pessoas têm comprado e têm usado essa airfryer cada vez mais hoje em dia, porque realmente é uma forma muito interessante, não é? Eu posso fritar sem óleo, como é que isso funciona. Na verdade, existem diferentes tipos de airfryer, tem umas que são uma gavetinha que você encaixa, todas as que você roda assim, mas basicamente todas elas funcionam como se fosse um mini forninho muito, muito compacto, em que você consegue chegar a uma temperatura alta, muito rápido, que normalmente você consegue botar o tempo que você quer cozinhar e tudo mais. Então, pensa nela como um mini, mini forno muito pequeno, em que a gente consegue concentrar muito aquele calor bastante alto. E que por isso que ela, às vezes, dá essa crocança que parece que foi frito. Se você tem o seu forno lá do fogão, ou forno mesmo, para você esquentar aquele forno todo numa temperatura que chega naquilo, é muito tempo que leva, gasta muito gás... Então, muitas vezes, a airfryer acaba sendo uma opção melhor mesmo. Separei algumas receitas legais aqui, que você vai gostar. Minha primeira dica é você fazer os salgadinhos que eu tenho aqui no canal, não é? Airfryer, não é? Quando a gente pensa em airfryer, a gente pensa em petisco, normalmente, não é? Eu tenho muitas receitas gostosas, tem a receita de coxinha, tem receita de bolinha de queijo, de risoli, até de bolinha de feijoada, estão todas em uma playlist aqui, todas elas você pode fazer. Ah, Patrícia, mas eu fiz ele empanadinho, tem lá o seu empanamento light, com linhaça, com a páprica, com o queijinho, não vai cair? Uma dica que eu sempre gosto de fazer, quando eu vou usar alguma coisa, vou preparar na airfryer, na fritadeira sem óleo, algum alimento que possa cair, ou possa, enfim, despedaçar, né? Dependendo, não é o caso salgadinho, mas eu gosto de forrar ela com papel alumínio mesmo. Bota só um pouquinho por baixo assim, para não ficar aqueles furinhos, sabe? Para não cair por lá por baixo. Corta um pedacinho de papel alumínio e bota ali, porque aí não vai fazer muita bagunça, não vai fazer muita sujeira e vai funcionar muito bem. Outra ideia bem legal você fazer ainda nesses petiscos, algum vegetal em forma de chips. Eu tenho uma receita aqui bem legal, que tem 3 versões de cenoura, abobrinha e batata. Tenho a batatinha ou abobrinha também, com queijinho em volta, que a gente leva na airfryer, fica uma delícia, fica super crocante. E tem uma outra que é um... Tipo um palitinho assim de batata, que ficou muito bom. Vou deixar essas receitas aqui embaixo, que de repente você pode testar aí na airfryer da sua casa. Lembrando que, obviamente, você também pode fazer comida, deve fazer comida mesmo, na fritadeira sem óleo. Eu tenho aqui no canal algumas receitas bem gostosas de frango, que eu fiz assadas no forno, e você pode tranquilamente fazer na fritadeira sem óleo, na airfryer, que vai dar certo. Ah, Patrícia, quanto tempo eu deixo? Se eu falo lá no vídeo que foram 180 graus por 30 minutos, você marca lá 180 graus, e bota 30 minutos, e vai dar certo da mesma forma. E uma última dica, você pode também assar bolos e tortas na sua fritadeira sem óleo. Você vai precisar só de uma forma pequenininha e, de repente, de uma receita um pouco menor. Uma dica que eu te dou é que eu tenho aqui no canal uma playlist de receitas de bolo, de micro-ondas, que são menorezinhos e que, de repente, você pode botar em uma assadeira que seja compatível, não vai botar plástico, não vai nada disso, na sua airfryer que você vai estragar ela. Mas, se for uma forma normal de alumínio, você pode botar lá para assar, se der altura ali, né, para encaixar direitinho, e aí você assa mais ou menos a 180 graus pelo tempo que eu estou falando. Desses pequenininhos, deve ser uns 15 minutos, mas aí você testa ela com palito e vê se ficou bom. Da mesma forma, você pode fazer essas tortas também, tipo quiche, desde que você bote num refratário ou, na verdade, numa forma, né, de alumínio, funciona melhor, para você assar ela na sua airfryer, sem dar nenhum tipo de problema para a forma nem para o aparelho. Me conta aqui embaixo, então, se você tem alguma fritadeira sem óleo, se você gosta da sua. O que você costuma fazer na sua? Vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.